Da reação entre o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio, resulta a formação de um precipitado de iodeto de chumbo. O nitrato de chumbo reage com a solução de hidróxido de sódio, formando-se um denso precipitado branco de hidróxido de chumbo. Um precipitado transparente de hidróxido de alumínio forma-se quando uma solução de cloreto de alumínio reage com uma solução de hidróxido de sódio. Estes são exemplos de reações de precipitação. Quando uma pequena quantidade de amoníaco é adicionada a uma solução de sulfato de cobre 2, forma-se um precipitado azul claro gelatinoso de hidróxido de cobre 2. A adição de um excesso de amoníaco solubiliza o precipitado, formando-se o ião complexo de tetramino cobre 2, de coloração azul escuro. Sendo este um exemplo de uma reação de complexação. A adição de mais solução de sulfato de cobre 2 origina novamente o precipitado de hidróxido de cobre 2. Uma reação de oxidação-redução ocorre quando uma solução de sulfato de cobre 2 reage com uma solução de iodeto de potássio, formando-se o ião cobre 1 e iodo. Coloca duas gotas de solução de ácido clorídrico. Na da direita, adicione uma gota de indicador universal. O ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio numa reação ácido-base, formando água. Tome atenção à mudança de cor que ocorre na gota da direita. Agradeço a mudança de cor que ocorre na gota da direita. ALECAL CODE ALECAL CODE ALECAL CODE ALECAL CODE Abertura